E você que está fazendo o acabamento da sua casa, eu acho que nesta hora você tem que caprichar. Você tem que colocar um mármore, um granito de qualidade, você tem que procurar uma pessoa que se responsabilize pelos serviços. É o que acontece aqui na Atene, não é? Por exemplo, o serviço de colocação. Nós fazemos o serviço de colocação, nos responsabilizamos pela obra do início ao fim, equipe altamente especializada. Quer dizer, eles trabalham com produtos importados, é direto para eles, não tem intermediário não, da Espanha, da Grécia, da Itália. As pedras vêm direitinho aqui para o pessoal da Atene, já há muitos anos no mercado. Inclusive a imagem está aí para você ver o depósito, existem muitas pedras, você pode pedir, tem praticamente a pronta entrega. Você vai fazer uma obra de qualidade, você vai gastar muito pouco pela qualidade que a Atene oferece para você, a forma de pagamento como é que é? Tudo em quatro vezes sem juros, em até 12 pagamentos com pequeno acréscimo. Aceitamos todos os cartões de crédito, mais de 30 mil metros quadrados no estoque, mais de 150 tonalidades diferentes. Brincadeira, é um show essa loja, viu? E agora a gente vai falar aqui do granito Juparaná Salmão, na medida de... 55 por 55, é uma medida especial, só 79,90 metros quadrados em quatro vezes sem juros. Tá lindo, gente, você vê, você não sabe com qual ficar, cada um mais bonito que o outro. Agora a gente vai mostrar aqui o branco polar, que é um granito que está sendo muito procurado no mercado. Qualidade extra, tipo exportação, na medida 30 por 30, só 72,91 a caixa, e na medida 40 por 40, só 86,40 a caixa. O preço tá muito bom. E você que procura o travertino nacional aqui, tem também qual medida dele? Na medida 40 por 40, só 68,90 metros quadrados, em quatro vezes sem juros. De segunda a sábado, das 9 às 21, a domingo das 10 às 20, são duas lojas, Avenida Ibirapuera 2934. Em frente ao Shopping Ibirapuera, aqui em Moema, o telefone qual é? 5092-2329. Com estacionamento na porta e lá na barra fundo o endereço. Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Amarque do Pacaembu. Telefone 3666-8080. Atene, vem.